E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, eu vou jogar agora o FIFA 18, essa, esse jogo é a versão demo, tá? Não é o jogo completo, eu baixei a demo pra gente ver como é que é esse jogo, se esse jogo é bacana, como é que tá a jogabilidade, se tá legal. Eu gosto de jogar jogos de futebol também, tá? Eu gosto muito, eu não sou um craque em jogos de futebol, mas eu gosto de jogar porque eu sou teimoso, sou teimoso e gosto de jogar. Vamos lá então galera, vamos aqui em jogo rápido. Eu tô jogando com o controle do Xbox One, vamos aqui, vamos escolher os times. O time, os times que tem aqui na versão demo, é o Atlético Madrid, Viciel Cobb, Toronto, Real Madrid, Paris, Manchester, Manchester City, LA Galaxy, Juventus, Guadalajara, So, só? Bayern, Chelsea, Boca Juniors, Atlético Madrid, Ah, eu tô repetindo de novo. Eu tô repetindo. Cadê? Eu tenho Barcelona aí não? Chelsea, Na versão demo não tem o Barcelona. Ah, então vamos jogar, Calma aí, calma aí, calma aí, volta. Não, Bayern, não, não. Tá, vamos escolher aqui, não, eu quero jogar com o Real Madrid. Eu vou jogar contra... Vou escolher um time bem fraco aqui, porque eu não quero passar minha vergonha. Vamos jogar contra... Ih, rapaz. Tá, vamos lá. Vamos jogar contra... Boca Juniors. Bom, o uniforme pode ser branco mesmo, cara. Pronto. E o deles pode ser dessa cor também. Pode ser dessa cor. Vamos lá, então. Real Madrid... Eu vou jogar com o Real Madrid contra o Boca Juniors. Vamos lá, então. Eu tenho certeza que você vai reconhecer o Santiago Bernabeu em Madrid. Alan Smith, junto com eu, Martin Tyler, e vai ser o seu time de comentário hoje. E hoje é o Real Madrid que joga Boca Juniors. Caraca. Com o Tren Pants no futebol para usar grounds para outros esportes, Santiago Bernabeu permanece um estadio de futebol e uma super boa surpresa de jogadores. Sim. Vamos olhar para o Real Madrid no futebol do jogo. No futebol do jogo está bem, né? Estão bem, né? nos deu a grande tour. É um lugar maravilhoso. Sempre gostei de vir aqui. E aí está o técnico. Este é o Real Madrid line-up. Keylor Navas em gol. Sergio Ramos joga com Rafael Varane na defesa central. Tony Kroos começa com Luka Modric no centro do parque. Karim Benzema é o estraizador de futebol hoje. Os gráficos estão legais para caraca, mano. Vamos lá, então. Eu vou começar com a bola. E... Começou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui só no toquinho. Só no toquinho. Beleza. Não. Já é isso. Agora é um ponto que eu passo para correr aqui. Ah, beleza. Pô, jogar no controle do Xbox é muito bom. Vamos começar fazendo um golaço. Ronaldo tentando chegar ao Benzema. Vale. Caraca. Mano, eu estou perdido aqui. Eu estou perdido aqui ainda. Calma que eu estou perdido aqui. Não sei qual o botão que chuta. O gol. Ah, eu vou começar tomando um gol aqui, cara. Ah, não, 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 não. Para, 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 mano. Não, não, não. Chuta para frente. Ah, estou ligado agora para onde está o chute. Pô, tesgrelo. Galera, estou acostumado a jogar jogo de futebol. Já, já começou a desculpa. Estou acostumado a jogar com o controle de PS2. Jogar no controle de Xbox One. Fui burro para caraca também. O jogador está perdido. Vai, 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 vai. Bora, 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 time. Bora, time. Caraca. Que perna de pau que eu sou, cara. Mas isso, você tem que se adaptar, né, cara. Você não vai... Ô, 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 goleiro. Ah, pensei que... Goleiro, cara, o goleiro está... Goleiro, não saia do gol, mano. Porra, você não é... Vamos lá. Toca aí. Agora eu vou na moral, galera. É só para a gente se adaptar. O jogo novo. Isso, vamos embora. Tony Cross. Modric. Toca, toca. Só no toque, só no toque. Gareth Bale. Aê, garoto. Cadê, cadê, cadê o time? Cadê o time que... Aê. Toma. Chuta, caramba. Chuta. Caraca, mano. Rapaz, eu não estou entendendo. Caraca, que idiota. Agora eles têm uma chance em esta parte do pincel. Ah, mano. Ah, jogar no controle da X-Box é muito ruim, mano. Ah, porra. Ah, não, não, não. Ah, fala sério, velho. Não, velho. Pô, mano. Rapaz, caraca, velho. Pô, os caras não estão chutando, velho. Eu não sei por que... Eu estou apertando o botão aqui. Cadê o time? Cara, na moral, está me dando raiva já, cara. Eu estou ficando já... Eu estou ficando já bolado já, mano. Estou ficando bolado que já, mano. Porra, velho. Caraca, velho. Ah, na moral, calma aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. No toquinho, no toquinho. Calma, calma, calma. Calma, calma. Isso. Cadê, cadê o time? Cadê o time? Está aqui. O time está aqui. Calma aí. Não, toca para trás. Ih, calma, 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 calma. Calma, estratégia, mano. Estratégia. Toca para frente. Beleza, beleza. Dream Benzema. Tony Cross. Rafael Varane. Caraca, velho. Olha lá. Caraca, mano. Nossa, mas... Rapaz, ia ser um golaço de cag... Ia ser um golaço de cagada, mano. A moral, velho. Agora eu estou gostando. Estou gostando agora, pô. Agora eu estou gostando. Caraca, ia ser um golaço, mano. Nossa, naquela hora ali eu fiquei até... Até... Branco. Fiquei branco. Eu fiquei branco naquela hora, mano. Eu achei... Caraca, eu fiz o gol, mano. Porra, agora sim, cara. Não vou pôr a menina. Ah, galera. O jogo está muito bom, velho. O negócio é você se adaptar. Estou jogando no controle do Xbox, então... Fiquei um pouco perdido. Mas não faz diferença nenhuma, né? Não sei. Ah, não sei. Cadê o time? Cadê o time? Ah, calma, calma. Calma, ó. Estou começando já a progredir, mano. Pô, mano. Será que eu vou conseguir fazer um gol aqui? Não sou tão ruim assim também. Bora, time. Pega, pega. Pô, a pior coisa que eu fui escolher é o Boca Juniors. É um time bom também. Ah, por que foi que eu fiz agora? Fui impedida? O que houve, cara? Ah, impedimento. Nem... Vai, vai. Tá bom. Vamos lá. Bela cabeçada. Aê, o primeiro tempo acabou. 0 a 0. Fiz nenhum gol. Estou me adaptando ainda aqui no controle do Xbox. Beleza, vamos lá pro segundo tempo. Deixa eu ver quantos... Oh, caraca. Finalizações, duas. Né? Vamos continuar a partida. E nós temos mais 45 minutos para ir. E... Bora, bora, bora. Talvez desse lado eu jogue melhor. Do lado, jogando... Algo me diz que eu não jogo muito bem. Agora sim. Vambora, 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 vambora time. Vambora time. Vambora time. Olha, caraca, que toque maneiro que esse cara fez, hein. Não brinca, não fica brincando. Cara, não brinca não, mano. Não brinca não. Isso, cara. É isso que eu tô falando. Uh, quase, quase. Quase, quase, mano. Sente só, hein. Ó. Ah. O goleiro é bom, o goleiro é bom. Vamos lá. Descantei. Pô, cara. Que embolação. Ai, cara. Mano. Arrisca daí, arrisca. Não. Também com esse chutinho de moça, mano. Esse chutinho de moça também é complicado, hein. Muito complicado. Vai lá, vai lá. Toca, 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 toca. Vamos, toque. Era pra ser um golaço ali. Dei mole. Olha lá. Eu fiquei embabacado, mano. Fique embabacado. Oh, beleza. Show. Gostei. Mais um escanteio. Agora vai levar um gol. Cara, 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 cara. Bora, bora, time. Vambora, time. Ah, mano. Dei mole. Pô, era pra eu ter feito já uns três gols, mano. Não. Quase. Foi quase. Toca, toca, toca. Vou na calma. Vamos na calma. Cadê o time? Você tem que olhar... ...e ver onde que tá o time. Tony Kroos. Agora eles têm uma chance nessa parte do pique. Opa. Opa. O que que eu fiz? Ah, impediu de novo, mano. Que isso? Caraca, impediu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que vai. Vamos lá que vai, mano. Pega essa bola, velho. Obrigado, ó. Vamos no toque, vamos no toque rápido, no toque rápido, gente. Não tem... Vamos no toque rápido. Cadê, cadê? Pô, mano. Não vai sair gol, não? Modric. Vamos para o Ronaldo. Dando o gol agora. Agora, vai, velho. Ô, 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 ô. O que foi interceptado? Está vendo bem, esse movimento. Vai, mano. Não vai sair do gol, Alan. Os parceiros estão tão felizes. Substituições lá. Os caras já tão até trocando já. Eles tão vendo que comigo é complicado de conseguir fazer um gol. Não é fácil. Aqui tem time. O time é forte. O deles também é forte. Então, esse é o meu comentário técnico para esse jogo. Vamos embora. Cabeçada, cabeçada. Fabra. Fernando Gargo. Bora, cadê? Cadê a galera? Vocês não vão atacar, não? Vocês estão em boa posição aqui. Goleiro. Goleiro. É, mano. Está difícil aqui, hein. Pô, cara. Então, vamos começar com o atalho. Não se perdoe tempo aqui. Não se perdoe tempo. Não se perdoe. Pô, os caras tão fazendo eu de bobinho aqui, mano. Tipo bobinho, sabe, né? Tá ligado. O goleiro, goleiro, goleiro. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos, cara. Fernando Gargo. E vai ser um mínimo de três minutos para ser jogado em tempo. Bom defender. Ah, mano, toda hora, toda hora, velho. O que que houve agora? Acabou? Ah, acabou então o segundo tempo? Assim tão rápido? Puta esgrilo, mano. Olha lá, dessa vez eu tive sete finalizações. Vamos lá, então. Pênalti. Vamos para os pênaltis. Vamos lá. Ai, ai. O Cristiano Ronaldo, vou escolher. O K. Benzema. Vamos escolher. Ih, calma aí. Fiz, fiz de doideira já. Vamos lá, vamos lá. Vamos para os pênaltis. Ajusta sua posição inicial para trás, esquerda ou direita com R. Não. Para ter mais tempo, tá... Ah, beleza, vamos lá. Mire o chute usando L e use o B para controlar a força e a altura do jogo. Tá, tá, já sei, pô. Aqui tem... Ah, legal, legal, galera. Ó, aqui, ó, 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 ó. Sente só, hein? Ah, eu chutei muito fraco. Aê! Aê! Vem, 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 vem! Ah! Toma, Sosé Agüela! Vamos lá, vamos lá. Dessa vez eu vou chutar pra cá, porque eu sei que... Calma aí, calma aí, calma aí. Não! Ai, desgramado de gol, velho! Pula, que saco, velho, que saco! Ai, meu Deus do céu! Ficou olhando o Zé Agüela. Ah, mano, para, 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 para com isso, para! Ah, rapaz, esse goleiro, ele não se mexe, mano. Vai tomar um gol agora. Não, não! Gal, o que que você tá fazendo? Ah, passei! Não, 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 não! Não, não, esse controle, mano, esse controle aqui, velho, esse controle desgramado, velho, porque, na moral, tá com defeito isso aqui, cara, tá com defeito essa bosta, mano, porra, droga, velho, bosta. Ah lá, olha o que eu fiz, cara. Que droga, velho, que droga, mano. Galera, esse é o FIFA 18, é a versão demo da Origin, se você quiser jogar é só baixar na Origin. Vou ficando por aqui, velho, uma vergonha danada, uma vergonha do caraca, na moral, na moral, na moral. Deixe o like e se inscreva no canal e não riam de mim, por favor. Tchau, fui, valeu.